Hoje vamos comentar uma questão de direito do trabalho do tema Aviso Prévio. Vamos ao enunciado da questão. João, após completar 21 anos e 2 meses de vínculo jurídico de emprego com a empresa Egeste Engenharia, foi injustificadamente dispensado em 11 de novembro de 2011. No mesmo dia, seu colega de trabalho José, que contava com 25 anos completos de vínculo de emprego na mesma empresa, também foi surpreendido com a dispensa sem justo motivo, sendo certo que o ex-empregador nada pagou a título de parcelas exilitórias a ambos. Um mês após a rescisão contratual, João e José ajuizam reclamação trabalhista, postulando, dentre outras rubricas, o pagamento de aviso prévio. À luz da Lei nº 12.506, de 2011, introduzida no ordenamento jurídico em 11 de outubro de 2011, que regula o pagamento do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. João é credor do pagamento de aviso prévio na razão de 93 dias, enquanto que José fará jus ao pagamento de aviso prévio de 105 dias. Alternativa B. Tanto João quanto José farão jus ao pagamento de aviso prévio na razão de 90 dias. Alternativa C. Uma vez que ambos foram admitidos em data anterior à publicação da Lei nº 12.506, de 2011, ambos farão jus tão somente ao pagamento de aviso prévio de 30 dias. Alternativa D. João é credor do pagamento de aviso prévio na razão de 63 dias, enquanto José fará jus ao pagamento de aviso prévio de 75 dias, uma vez que o aviso prévio é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta. João e José farão jus ao mesmo tempo de aviso prévio proporcional. A alternativa C está incorreta. Nos termos da súmula 441 do Tribunal Superior do Trabalho. A alternativa D está incorreta. João e José farão jus ao mesmo tempo de aviso prévio proporcional. A alternativa B está correta. João e José farão jus ao mesmo tempo de aviso prévio proporcional. O cálculo é baseado no artigo 7º da Constituição e nos faz concluir que, a partir de 20 anos completados de trabalho na mesma empresa, tanto João quanto José farão jus a 90 dias de aviso prévio proporcional, resolvendo assim nossa questão. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí